Mike Flynn, o antigo assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, que se demitiu devido à controvérsia pelos contactos com a Rússia, diz estar disposto a testemunhar em troca de imunidade. Segundo o The Wall Street Journal, o general reformado deu a conhecer as suas intenções às comissões da Agência Federal de Investigação, o FBI, do Senado e da Câmara dos Representantes que estão a investigar o caso. De acordo com o periódico, a oferta foi feita através do advogado de Flynn e desconhece-se se já há resposta. As autoridades investigam as alegadas ligações entre a campanha do presidente norte-americano Donald Trump e a Rússia. Mike Flynn demitiu-se em fevereiro depois dos média terem divulgado que omitiu ao vice-presidente Mike Pence ter tido conversas sobre o alívio das sanções à Rússia com o embaixador Sergei Kislyak antes da tomada de posse da administração de Trump.